E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Começou o capítulo 3 do Fortnite, mano, e eu, depois de muito tempo, tô me sentindo empolgado com esse jogo. Vamos analisar aqui o passe de batalha e vamos ver junto aqui, vou dar minha opinião, qual a melhor skin do passe, minha opinião, né, é claro. Quero saber a opinião de vocês e não esqueçam de usar o code BARBUDO PLAY na loja de itens pra tá me ajudando, tá bom? Vamos ver essa skin aqui, qual é o nome dela? A Xanta. Tem dois estilos e eu achei o primeiro bem da hora, o segundo mais ou menos. Essa aqui também é legal, diferente, é uma skin masculina. Eu não usaria ela, mas... Ah, é a nova versão dela, tipo, novo estilo. Tem esse gesto aqui também. Hum, achei meio fraco, mas... Ah, legal, eu gosto desses gestos que tem carro e tá, 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 né? A lhama gigante. Deixa eu pegar ela maior aqui. Meu Deus, mano, olha isso aqui. Sempre tem que ter a skin troll da temporada, né, pessoal? Aí tem essa skin aqui que também eu achei bonita, muito bonita. É, na gameplay eu acho que vai ser... Não vai ser tudo isso, mas é daorinha, tá ligado? O que mais que a gente tem aqui um outro estilo dela de Bonnet Royce? Tá daora, hein? Esse aqui ficou estileiro. Que porcaria é essa, mano? Fortnite não meteu essa, né? O que que é isso aqui, mano? Um ET misturado com uma moeba? Nossa, meio bizarro, né? Vamos ver essa dancinha. Meu Deus, cara, o que que é isso? Nossa, essa skin é louca. Essa aqui ficou... Ficou da hora? Essa aqui, pra mim, até agora, é a melhor do passe. Olha essa picareta aqui. Gostei, hein? Gostei dessa picareta louca. Um outro estilo, meu Deus, é 500 mil estilo, né, véi? Aí, ó, Spider-Man. Vamos ver, vamos ver. Será que tem mais estilo? Ah, mano, sério que só vai ter um estilo do Spider-Man, mano? Deve ter alguma outra coisa que eles vão lançar. Não é possível. Ah, o gestinho do meme é do Spider-Man, mano. Meu Deus. Muito da hora, muito da hora. É bonita, o estilo secundário dela é bonito. Nossa, tem... Meu Deus. Ai, deitou. Ai, ai, eu vou ter que dizer que essa é... É... Olha, mano, acho que agora, hein, a do Spider-Man, acho que é o melhor do passe, hein? Meu Deus, meu Deus, sério. Não tem nem o que falar. Insano, insano. Tem esse gesto. Ele fica de ponta cabeça. Mano, muito. Que da hora, véi. Nossa, eu vou ter que jogar essa temporada, né, mano? Bastante, né? Porque eu vou ter que pegar essa skin aqui. Eu vou ter que pegar, não tem como. Vou ter que pegar. Fala pra mim, então, aí, se vocês curtiram. Bota nos comentários qual a melhor skin do passe, na opinião de vocês. Tamo junto. Não esqueça de usar o code BARBUDUPLAY na loja de itens, mano. Que vai me ajudar demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e falou.